Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do quinto episódio da série Rings of Power no Prime Video. Gente, esse episódio, ele foi um episódio muito mais... Não vou dizer político, porque eu acho que o outro foi mais político. Mas ele foi um episódio mais explicatório, digamos assim. Nem sei se existe essa palavra, mas não existe, mas enfim. Foi pra explicar muita coisa. Eu não vou fazer um resumão aqui muito grande, eu vou só falar de alguns pontos com relação a roteiro e algumas coisas que eu achei interessantes nesse episódio. Então, não esquece de puxar esse vídeo e assistir o canal, porque eu sempre trago as novidades. Então, vamos lá. Vou falar um pouco por parte de cada um dos arcos aqui. Então, focando na Nori, temos a migração. Eles estão migrando, estão pra trás, mas com a ajuda do estranho eles estão conseguindo. E eu preciso fazer mais uma pausa pra dizer que tá lindo. A matografia tá de parabéns. Efeitos especiais também tá de parabéns. A série tá linda, aquela cena do mapa e eles migrando e corta. Ficou muito bonito, é uma coisa bem token mesmo. Achei que essa parte foi bem interessante. Mas o que é importante aqui é que é o seguinte. Claro, algumas coisas estão acontecendo. Sabemos que os orcs estão pelas terras do sul e tal. Mas os Harfurt não sabem disso, eles só sabem que tem algumas coisas estranhas. Mas uns bichos, que eles estão propensos a isso, né? Uns lobos ou... Uns bichos. Ficaram parecendo um javali. Não é que eu não gostei do efeito especial. Gostei, achei que ficou muito bom. Mas não me pareceu um lobo, não. Mas assim, gente, é uma série de fantasia, tá? Só uma opinião. Minha opinião. Mas o efeito ficou muito bom. Só não achei que o bicho devia ser um lobo. Mas voltando, eles atacam ali o pessoal. E o estranho salva a Nori. E alguns que estavam ali. Uns Harfurt que estavam por ali. Um ponto é que talvez esses lobos estivessem caçando o próprio estranho. É meio difícil de dizer o que eles estavam seguindo. Mas aparentemente eles estavam caçando alguma coisa. Mas o estranho vai lá e salva. No fim das contas ele sai de bonzinho. Mas ele se machuca. E depois, eu acho que na tentativa de se curar ou coisa assim. Ele termina machucando a Nori. E deixa a Nori assustada. Eu continuo achando que ele é bom. Eu não acho que ele seja o Sauron. Mas é aquela coisa. Poder demais é veneno. Até nas mãos de pessoas boas. Por isso que... O Sam rejeitou o anel lá. Nosso querido Sam, sabe? Rejeitou o anel. Mas esse estranho, que ainda não sabemos quem é. Ele pode ser sim uma ameaça. Porque ele pode perder o controle. Mas com relação ao arco dos Harford. A gente teve um pouquinho deles presente nesse episódio. Foi bom. Como eu disse, principalmente aquelas vistas belíssimas. As paisagens e tudo. Que é uma coisa que está bem envolvida no arco deles. E assim, 10 de 10. Passando agora para Númenor. Em Númenor. Finalmente eles vão partir. Eu vou resumir muito aqui. O que aconteceu. Mas assim. A Galadriel. Parece que ela está mais madura. E aí confronta com o que eu falei no episódio passado. Parece que de um episódio para o outro. Ela cresceu 100 anos. Que ela já devia ter crescido antes. Tipo. Acho que a maturidade que ela tem hoje. Ela deveria ter no primeiro episódio. Mas tudo bem. Ela consegue ali fazer um monte de política. O Hal Brand fica fazendo. Aquele vou, não vou, vou, não vou. Mas no final das contas ele vai. Falei do Farazon. E deixou claro. A série mostrou que eles são primos. Ele e a Miriel. E vemos que ele assim. Não é tão. Como eu comentei com vocês. Esse cara é importante. Ele vai fazer muita coisa. E ele está. Ele não quer saber de ajudar. Ele não gosta de elfos. Assim como a maioria dos Númenorianos. Ele quer as riquezas. E o que isso pode proporcionar para ele. Porque assim. Ele não está de toda forma errado. Politicamente falando. Ele está bem correto. Mas assim né. Não é apenas política. Que se trata essa série. Já que eu estou falando de política. Uma coisa interessante é o seguinte. Não tem como. Não é uma comparação. Mas não tem como não falar de Game of Thrones. Porque é o seguinte. A gente tem por exemplo. A questão de uma cena. Em que é dito. Olha. A rainha está chamando você. Para um conselho lá. E essa cena não é mostrada. Só é mostrada a decisão. É uma coisa que Game of Thrones daria. Em Os Anéis do Poder. Eu acho que. Em toda essa questão do universo de Tolkien. Muita coisa. Muito é sobre a jornada. Mas é muito é sobre já as decisões. Já vão pulando. Que é uma coisa que Game of Thrones e House of the Dragon. Não fazem. Cada série cumpre o seu propósito. Então é importante deixar isso aqui. Mas com relação aos Númenorianos. Eles estão partindo. Algumas centenas aí. De guerreiros. Juntamente com. A rainha Galadriel. E o Hauber. Falando então agora dos humanos. Nos humanos. A coisa também não está boa. Eles continuam na torre. Eles se dividem. Como eu falei que ia acontecer. Essa questão dos humanos. É só mesmo para mostrar a questão da. Da fraqueza. Digamos assim. Mas vejam que não são todos. O Tio ele se redime. Ele fala para o Arondir. Ele mostra lá o Pinhal. Que para mim. Também ficou um ponto. Tipo ele do nada. Criou senso. Do nada ele criou razão. Eu achei que ficou um pouco inconsistente. Com a evolução do personagem. Mas eu adorei. Porque agora o Arondir maravilhoso. Está sabendo o que está acontecendo. A mãe dele também está sabendo. E aparentemente o que deu a entender. É que eles vão destruir a torre. Para tentar parar os Orcs. Mas se eles não tiverem reforço. Bem. Não vai dar muito bom para eles também. Mas com relação ao Arco dos Humanos. É isso. O Adar. Ele. Também não é. Assim. Ele é pior ainda do que eu imaginava. Mas. Quando o Albreg. Ele. Vai lá. Jurar lealdade. Jurando que o Adar era o Sauron. Só que não. E ele. Fala. Tá. Então não sei quem você é. Mas eu juro. Lealdade é você. E ele obriga. O cara. A matar um jovem. Que ele fala aqui. O sangue. Né. É basicamente. É. Para despertar. Coisa ruim mesmo. Dentro dele. E a gente consegue ver. Parabéns ao ator. A mudança. No olhar. Assim. Na expressão dele. De assustado. Para. Determinado. Tá. Eu vou fazer isso. E corta. A gente também não precisa ver. Essas. Então. Com relação aos Orcs. E os humanos. É isso. Os Orcs. Continuam adorando esse Adar. Que a gente não sabe muita coisa dele. Eu. Não fico tão preocupada. Com relação a tempo. Porque essa série. Ela já tem mais de uma temporada confirmada. O que me preocupa. É. A distribuição dos episódios. Dentro da temporada. Por exemplo. Onde que vai acabar a primeira temporada. Talvez. Não seja um gancho muito bom. Devido ao tempo. Que estão dando. Porque a gente está tendo episódios mais parados. Apesar de que teremos batalha sim. Mas são episódios mais. Parados. Até então. E eu espero que eles não tentem arrumar. Assim. Juntar muita coisa de uma vez só. Porque aí. Pode ser que. Fiquem episódios cansativos. Ou longos demais. E para fechar. O arco dos elfos. E dos anões. Basicamente gente. O Elrond descobre. Que Gilgalad o enganou. Que ele sabia. Assim. Da existência de alguma coisa. Vemos o Balrog. Ai. Fiquei muito feliz. Mesmo sendo uma historinha contada. O Balrog está lindo. Tá. Quando ele aparecer. Eu vou estar batendo palmas. Vamos. E. É. Ele fala tudo. Eu gosto muito. Da amizade do Durin. E do Elrond. É uma amizade. Assim. Muito boa. Eu espero que a série não estrague isso. Eu gosto de como o Durin se comporta com o Elrond. Eu gosto de como eles são engraçados. Eu gosto do respeito que o Elrond dá. O Elrond realmente trata o Durin como um igual. Que é uma coisa que por exemplo. O Gilgalad ele não faz. Ele. Claro. Ele não tem nenhum laço com o Durin. Mas assim. Ele se acha superior. Não só pelo fato dele ser rei. Mas pelo fato dele ser um elf. Que é uma coisa que o Elrond não tem. Então. Eu gosto disso. E sabemos que os anões. Eles arrumaram um jeito de colocar os elfos ali. Enrolados na trama do Mithril. Tá. E agora tudo bem. Eu não entendi muito bem. Como que ficou aquela história do. Ah. Mas. A gente vai perecer. Eu acho que. A série tem que explicar mais isso. Mas. Sabemos que eles vão cavar. E vão despertar. O nosso querido Barrog de novo. E o Barrog vai matar um monte de gente. Incluindo o rei de novo. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. No geral. Eu gostei desse episódio. Mas assim. Ele é mais parado. Ele é mais. Para explicar algumas coisas. Algumas coisas poderiam ter sido retiradas. Mas eu acho que. Em geral. Esse episódio. Eu acho que ele vai ser tão bom. Quanto. Os próximos. No sentido de que. Se eles ficarem. Assim. Equilibrados. No sentido de quantidade de informação. Ok. Se não. Poderia ter sido dado mais informação. Nesse episódio. Para que por exemplo. O próximo. Não fique tão lotado. Que é o meu medo. Mas a gente vai ter que esperar para ver. No mais. Eu fico por aqui. Eu quero que você comente. O que você está achando nessa série. Um beijo. E até a próxima.